Vosso nome é Jesus, é Jesus de Nazaré Eu ainda espero me salvar pela vossa santa fé Eu ainda espero me salvar pela vossa santa fé Vossos divinos cabelos mais finos que o melhor ouro Eu ainda espero entrar no vosso santo tesouro Eu ainda espero entrar no vosso santo tesouro Vossa divina cabeça coroada de espinhos Tudo pelos meus pecados, meu doce amante divino Tudo pelos meus pecados, meu doce amante divino Vossos divinos olhos inclinados para o chão Inclina Deus para nós, por vossa morte e paixão Inclina Deus para nós, por vossa morte e paixão Vossa divina boca bebeu fé e amargura As nossas audaciosas, coração de pedra dura As nossas audaciosas, coração de pedra dura Vossos divinos olhos inclinados para o chão Os nossos aliviados, meu bom Jesus verdadeiro Os nossos aliviados, meu bom Jesus verdadeiro Vossas divinas mãos tão cravadas numa cruz As nossas para ofender vivem soltas, meu Jesus As nossas para ofender vivem soltas, meu Jesus Vosso divino lar